É mano, quem nunca teve problema com essas coisas aqui, eu não vou nem falar nada, mas hoje eu basicamente estou aqui pra um jogo que muitos de vocês tem me pedido, então eu resolvi entrar pra ver o porquê que tem tanta gente pedindo pra que eu jogue All Star Tower Defense. E aqui vocês podem ver que já tem alguma coisa meio estranha, já vou clicar feito aqui, Save the Elemental Plane, oxi, o que que é isso aqui mano, tem umas coisas meio estranhas acontecendo e eu vou clicar né, oxi, pera, eu fui teleportado pra um outro lugar, mano, porquê que tem Fire Temple, pera, isso aqui, gente, é um terceiro mundo, cara, eu não estou entendendo mais nada, basicamente já faz tipo um tempo aí que eu joguei né, All Star pela última vez, eu estou level 132, eu acho que eu estou tipo um level forte, porque dá pra ver que, é não, tem muita gente que está tipo um level mais alto do que eu, mas agora algumas coisas mudaram, tem um modo infinito aqui, é, isso daqui é algum shopping, o que que é isso, isso aqui acho que é tipo é só, ah, aqui tem orbs pra gente poder craftar né, como sempre, em desenvolvimento, tá, mas mano, caramba, tipo, aparentemente, não sei se mudou muita coisa, tem as tarefas aqui que a gente ganha, é, alguns, ah, isso aqui eu acho que não existe ó, porque, Stardust, hum, isso aqui é alguma moeda nova, que não tinha antes, porque tipo, eu estou ganhando um monte, agora isso aqui deve ser alguma coisa boa né, caramba, olha, o negócio aqui tá, tá insano, meu Deus do céu, tá, ganhei um monte de Stardust, evento aqui, é, viu chances, tá, isso daqui provavelmente eu tenho que ir concluindo algumas coisas, e agora por que que o, ele está como líder, nossa, o menu dos personagens mudou muito, dano couso, pera, esse aqui eu ganhei, eu não lembro de ter isso daqui, o Minato, cara, o Minato era 6 estrelas, Mano, isso aqui não era 6 estrelas não, cara, barba negra era 6 estrelas, mano, o jogo tá totalmente diferente, algumas coisas, tipo, mudaram muito, tem a opção aqui de Gifts, né, isso aqui é tudo, tudo, nossa senhora, Pô, ganhei umas coisas boas aqui, a gente tem, é, ah, isso daqui é tipo, nossa, isso aqui é tipo um passe de batalha, caramba, que legal, cara, que legal, tem as Orbs que, Nossa, agora as Orbs tem estrelas? Ok, tem como melhorar isso daqui, e tem como a gente girar, né, tem alguns personagens 5, 6 estrelas, deixa eu ver aqui no F se mudou alguma coisa, F, Olha, só tem o W aqui, tá, tem alguns aqui que, mano, personagem aqui já não é comigo, e eu também acho que nem vou girar, porque não dá pra gente ter muita noção, Bom, o que eu quero realmente saber, ó, tem o Avastor, a gente pode, nossa, a gente pode comprar muita coisa agora, ah, não, tem Stardust, gemas, É, o negócio pra deixar 3 vezes mais rápido, VIP, cara, o VIP eu tinha comprado, isso daí tá sendo meio meme, tá, porque eu tinha comprado o VIP há muito tempo atrás, Agora eu não sou mais VIP, tiraram meu VIP, o que que é isso? Tão soregando aquilo, tão roubando meu negócio, eu quero de volta, Agora eu quero entender por que que eu tenho 3 ingressos, por que que eu tenho isso de personagem, bom, o que eu queria realmente fazer de fato, Era de alguma maneira voltar pro primeiro mundo, pra poder ver, tipo, entender, eu sei que eu, ah, aqui, ó, tá na minha cara, mundo 1 e mundo 2, Esse daqui, tipo, seria um terceiro mundo? Ah, agora eu tô tentando entender, por que que eu não consegui entrar, ah, entrei, pronto, agora eu tô aqui no primeiro, ah, ah, olha o que que eu encontrei, e aí, Nicolas? Você, isso, amor, tá indo pra onde, já dá uma carona aí, vai, eu tô a mó pé aqui, O Nicolas é level 0, cara Vai zoar? Vai zoar mesmo? Não, não, desculpa, desculpa, desculpa Tá, acho bom Parei, bom, vim aqui no primeiro mundo pra poder ver, tipo, realmente o que que tem, modo história, tower mod, ó, tem uns, nossa, aqui no primeiro mundo só tem uns personagenzinho cocô, ó, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho algum personagem repetido, ô Nicolas, eu posso te dar de presente, Hugo, me dá umas fotos que você tem, cadê você? Ah, eu tenho uns personagens repetidos aqui Ó, eu não sei se era pra ter alguma coisa, mas eu não consigo clicar em nada, só tem um negócio aqui, você já pronto para a batalha, seja, seja, traiu, triaia ou, sei lá como é que eu falo o nome disso Nossa, eu tava aqui, tava, tava aqui, try hard, hein, mano, tava quase fazendo uns negócios muito loucos aqui, mano, ó, uns personagens doidos Cadê vocês? Ah, eu tô por aí, solto, pera, esse daqui, esse daqui só troca, ó, vem cá, vou te dar, vou te dar uns bichinhos de presente aqui, que eu acho que deve ser mais forte do que os que você tem Vem aqui pertinho, deu? Pera Ih, rapaz, você não dá pra trocar, não Será que é porque eu preciso fazer o primeiro mapa? Aqui é mapa, né? Ou não é mapa? Eu não sei Cara, eu manjava muito desse jogo, isso em dia eu não manjo mais, ó Aqui eu ainda, ah, é isso mesmo, ó Mundo 2 e Mundo 3, aquele mundo que eu tava era o Mundo 3 E nossa, eu já posso ir pro Mundo 3? Que doideira, eu nem joguei direito o Mundo 2 Até porque, quando esse jogo atualizou, tipo, eu tinha parado e tal É, e eu lembro que pra ir pro Mundo, tinha que ir lá por cima, se eu não me engano Deixa eu só dar um, dar uma andada aqui, Nicolas, ó, mano, eu tô muito, eu tô muito estando em atenção na minha motinha, né? Eu sou mais rápido Não, eu, peraí, eu lembro que tinha como, aqui, acho que, ah, aqui, ó Deixa eu ver algo que talvez tu goste mais Ó, eu tenho um carro de madeira aqui Pera, eu quero equipar o meu carro, o que que eu não equi, o que que eu não equi, o que que eu não equi pro carro de madeira? Ah, tá, acho que eu tenho que colocar lá pra cima Aí, ó, meu carro de madeira Mas é da hora Nicolas, isso aqui é bizarro Ó, eu vou colocar, eu vou colocar um Ah, que esse daqui talvez você conhece, ó Esse daqui se conhece? Veterano Magma! É o... Cara, eu não tô conseguindo lembrar É o Ray Cycle 2000, é Black Clover Ah, lembro, lembrei, lembrei, lembrei E esse aqui? É que eu tava vendo, eu falava, gente, é Esse daí é de Demon Slayer É, esse aqui é o trem, aham Agora, deixa eu ver, se eu não me engano Se eu não me engano, esse daqui é o de One Piece O de One Piece é meio meme, olha isso aqui que meme Se eu não me engano É, você tem... Ué, parece mais de Naruto É, não, o pior que o de Naruto é esse aqui, ó É porque esses daqui, esse daqui, esse daqui é os primeiros, ó O Naruto é esse aqui, ó Ah, esse aqui é o que você mais adora Esse daí é da hora Tá com o Titan É, o último que... Minha roupa nem foi inspirada nele O último que... Ah, esse daqui eu acho que era o que eu mais gostava Deixa eu tirar aqui Esse daqui é de Jujutsu, ó Esse daí também é da hora Bom, mas ó, vou dar uma olhadinha aqui Nossa, eles... Pera, a serpente era assim? Trial 25 Deixa eu ver Trial 2 Não, level 25 ali Trial 3 Pera, tem mais trial aqui Ué, eles deram uma mudada Tipo, eu lembro que as coisas eram tudo... Tipo, tinha coisa pro lado esquerdo Eles deram uma atualizada nesse mapa Level 50 Eu acho que eles colocaram... Ó, Ride 2 Ride 3 Cara, eu fiz tudo isso daqui Eu acho que eu fiz Ou não Desafio... Nossa, eu acho que eu não fiz isso aqui, não Eu lembro que eu pei E o meu level... Nossa, eu não consigo Nossa, tem mais Ride É, de fato Eles atualizaram mais Caramba, mano Eles atualizaram mais Eu não consigo passar daqui Caramba, que doideira Tem muito mais coisa Tipo, desde a época que eu realmente jogava Cara, o que é isso aqui? Tower Mod Nossa, tem uns modos novos Ó, tem o modo Infinity e PvP aqui Tem o modo... Cadê? Maneira da... Pera, eu acho que o Tower Mod Seria o da história? Resumo Eu acho que... Vou dar uma olhadinha Vem aqui, Nicolas Bilhete... Você não consegue passar pra cá? Aham... Aí é level 30 só Level 75 Bota pouco Cara, isso aqui faz alguma coisa que eu não sei, tá? Eu ia testar ali, mas... Pô, você não consegue nem entrar Deixa eu ver aonde era o modo história Eu tô tentando lembrar Aqui, cadê? Cadê? Aqui, ó Ah, aí, aí Negócio de Dragon Ball É, exatamente Acho que pra você começar... Ó, tem uma... Tem uma listra aqui, ó Indicando pra cá Uma listra não Meio que um... Ah, então tipo... Ah, sei lá como é que pode ser Pra você tá tipo Como se fosse o tutorial Deixa eu ver aqui Tipo, quais modos histórias Aham Ó, do primeiro... Ah, do primeiro mundo Eu tinha feito todos Como é que eu saio daqui, João? Eu entro sem querer O quê? É só tu pisar... Ocorro Ah, eu clico em sair ali embaixo Tá escrito aí, ó Sair Aí embaixo onde? Ah, era pra... Era pra ter a opção sair ali em vermelho ali embaixo Não tem não Você tá me enganando Ah, eu não seleciono uma missão Ah, e você não selecionou Ah, era pra aparecer na tela As missões ali na esquerda ali, ó Tá aparecendo Aí tá aparecendo Saga inicial Aí aparece um Friends Only Sei lá Acho que é pra deixar a amiga entrar Mas é, lá embaixo não tá escrito sair? Não, lá embaixo só tem um rosto de um homem Samar Frutado Um homem verde Está nos causando Um centro Ah, eu acho que pra... Eu acho que você não pode sair porque... Peraí, deixa eu ver o negócio Entra aí, você consegue entrar não? Não, você não... Tá falando que você não selecionou nenhuma missão Ah, mas... Tá aparecendo alguma coisa pra você mexer aí? Selecionei agora Tenta entrar Ah, mas eu vou vim te ajudar nisso aqui É, claro Caramba, faz quanto tempo que eu não vejo isso aqui Clica no extremo ali pra pelo menos ser legal em alguma parte pra mim, é? Ah Onde é que tem extremo? Nossa, tem como acelerar Ah, é só... Clica ali embaixo ali, ó Tem um X Vê se você clica Clica em dois X ali, ó No canto esquerdo, isso Deixa no dois X Deixa no dois X Vai mais rápido, isso Aí, foi Tem como colocar três X Mas tem que pagar o 800 Robux, mano Tá doido? É muito caro Só tem cinquentinha Esse Zoro não fui eu que acabei te dando ele de presente, não? Ah-ah Peguei ele Ó, vou colocar o Michael Jackson, hein? Michael Jackson... Ah, Demon Slayer Eu já ia falar, ué O Michael Jackson tá aqui no negócio de anime É o Muzan, pô O Michael Jackson Cara, meus... Relaxa, João Não precisa fazer nada Eu venho sozinho Tá... Mano, tá bem legal aqui Tipo, a questão dos emojis Tipo, do personagem Tipo, o layout Tal Tá bem legal até, mano Melhorou bastante Tipo, do que a gente jogar Ah, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu colocar aqui João, olha Eu virei o bicho, ó Oi Oxi Como que você virou? Toma Ataca Não sei Calma aí, ó Ah, tá Eu aprendi Você clica nele Aí vai até aparecer A fotozinha dele Você aperta aí em controle Controle Nossa, menti... Nossa, mentira Que dá pra fazer isso agora Vai passar, João Vai passar, João Ai, pera, pera Tem que... Pera, pera, pera Passou Ah, eu não vi João, eu esperava mais de você, João Você não é o level grande? Não, mas é que... Level 132 Mas é que eu esqueci de... Ó, você falou do negócio Eu fiquei preocupado com... Eu fiquei preocupado com... Ó, clique em replay Clique em replay Eu esqueci de upar Me enterti Não pode Ah, e você não falou nada também, ó Falou, João Os negócios estão passando E você falou que você segurava sozinho Não, mas é claro que isso foi o pé da letra, né? Tá, eu vou, vou... Essa daqui eu não vou deixar nada de mal acontecer com você Pode ficar tranquilo Caramba, dá pra controlar todo mundo agora? Isso pra mim é novo, cara Eu vou virar narutinho Mano Ó, isso na minha época eu não tinha, não Tá, vou colocar agora Agora você vai ganhar Segura aí o começo, Nicolas Você vai ganhar Ah, eu botei como extremo Relaxa, Joãozinho Eu seguro logo esse início Acelerei Ó, quero ver, ó Cadê seu personagem matando? Aí, ó Você tá mentindo, ó Tá vendo? Eu falei que eu preciso de ajuda Tá 16 ditando, mano Que tristeza Aí você deixa todo mundo passar agora, ó Não, relaxa O Michael Jackson aqui segura Segura não Não, segura Aqui no começo ele segura O Nicolas não faz nada Ele falou Eu seguro sozinho, João Ó, já tô level 5 Vai brincando Nossa Deu tudo isso de level? É Melhor que nem acabou Tem que colocar outro bicho aqui Senão Cara, tem como Botei no extremo Eu botei como você pediu Eu tô ansioso Pra poder testar mais coisa, cara Eu achei Eu achei incrível isso Não, é porque na minha época, Nicolas Só existia um personagem Que a gente podia Controlar ele Ele era, tipo Muito rolê, tá ligado? Pra conseguir controlar? É Só preciso com uma graninha Vou virar um zúrro agora Deixa eu ver como é que eu posso atacar eles Tome, tome 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 Eu sou muito já é forte Cara, eu virei a bomba Tome, Joãozinho Ainda sou rápido Mano, ela não foi pro lugar nada a ver Stop controle Nossa, tem como, tipo, meio que mover o lugar do personagem Que doideira Tá, vou só aumentar minha grana aqui Pra eu poder ganhar Mais um dinheirinho Eu já tô segurando tudo solo mesmo Vou colocar um Janus aqui Olha Que dele termina de segurar Quanta ousadia Mas é verdade, Nicolas Cara, vou colocar Vou colocar o Todoroki, mano Caraca, ele se matando Se esforçando E ele fala uma coisa dessa Ó Mano, que doideira isso, cara Ficou da hora, hein Ah, mas não Mas sabe, tipo assim O que é interessante Ó, isso daqui não é, tipo, tão OP Porque é o seguinte Tipo, é... Tu só vai fazer o que o personagem faz Tipo, não vai mudar muita coisa O que é legal É que se você dá, tipo, por exemplo Stop controlling Ele vai ficar ali onde você... Não Ele voltou lá pro lugar É, minha teoria não tá legal, não Será que tem, tipo, alguma coisa legal Que dá pra fazer, tipo, com algum personagem? Mas, cara, eu não sabia disso, não Acabou Tão fácil, João Ué, lógico que o Nicolas deu 6 mil de dano, cara Caraca Eu joguei... Esse daqui eu fui sozinho Pode falar, pode falar Eu ganhei sozinho É pra colocar onde? Não, eu vou dar return Eu vou voltar pro lobby Ficar nisso daqui Que... Que desespero Nossa senhora, Nicolas Agora eu me despeço de... Pera aí, deixa eu ver que level que você tá Cadê? Caramba O cara foi pro level 9 Só numa partidinha Bom Nossa, e eu tô com 559 Com essas dust aqui Eu queria saber pra que Que esse negócio aqui serve Deve ser, tipo, pra alguma... Ah, multi-summon Single-summon Hum Ó Eu não entendo nada Dá pra pegar alguma coisa aqui Desse Stardust, mano Deixa eu tentar aqui O que que é isso? Skip... Não, eu vou deixar o negócio acontecer Luffy Atacou Genus Não tô entendendo o que tá acontecendo Ultra Goku Um Goku Super Saiyan 3 Mano, eu não tô entendendo é nada Tá, Jonathan Do George Nossa, 5 estrelas Com o negócio colorido ali Mano, eu não tô entendendo Nossa, esse aqui parece ser raro Parece Meliodas Ah, não Magos de flores Mano, isso aqui vai ficar girando infinito Ganhei uns ouro Esse daqui parece o Naruto Eu ia falar que parece o Pain Shikamaru Sasuke Outro Zoro E pronto Girei, gastei 50 Girou uns negócio ali meio doido Que eu não sei o que que é Mas, né Girou E, cara Tem mais... Ah, coisa mais de tarefa aqui E o Challenger Cara, não sei pra que que serve isso daqui Exatamente, né Sei que serve pra alguma coisa Ganhei uns personagens Que podem até ser raros Eu não sei, cara Ó, ganhei um... Um Jonathan Nossa 5 mil Ó, esse de hoje aqui parece ser bom Dá pra gente dar o upgrade dele aqui Só precisa pegar as cartas ali Tipo Não foi de tão mal assim Tem um Goku também Que dá pra gente, acho que Evoluir pra Super Deus aqui Cara Aparentemente Eu peguei uns personagens Que, mano Faz a diferença aqui do Paranauê E, cara Não sei se vocês querem Que a gente continue aqui Mas tem muita coisa diferente Muita coisa nova O qual eu tenho que tá É... Pegando aí O qual eu tenho que tá aprendendo E qualquer coisa, mano A gente... Ó Ô, Eren O que você tá fazendo aí, meu cara? Tá triste? Pera aí Queria de level? Tá Não entendi Bom Mas se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos Upar Jogar Enfim, galera Tudo depende de vocês Tamo junto Like Tchau